Bom, eu não sei o que eu tava na cabeça quando eu intentei de fazer esse projeto de 90 dias. Sinceramente, não faço ideia. E aí, galera? Beleza? Júlia aqui mais uma vez. Já se passou uma semana desde que iniciei o projeto de 90 dias. E eu vou ser bem sincero com vocês. Tá sendo difícil. Porque eu estou mudando a minha rotina totalmente na parte da manhã. Porque eu preciso acordar 4 e meia da manhã para iniciar meu treino às 5. E isso foi bem difícil. Eu gostaria de relatar com vocês. Deixar bem claro que realmente no início foi bem difícil acordar e programar depois do treino. Porque eu tinha tempo de chegar em casa, fazer minha refeição, que é o meu pós-treino. E ainda ajeitar as minhas coisas para eu poder trabalhar. Que eu fazia isso no período entre 5 e meia até 6 e 20. E agora eu tenho que fazer isso praticamente em 10 minutos. Mas é só um desabafo mesmo. Porque de verdade não está sendo fácil. Mas já está sendo benéfico. Porque eu já senti que aquelas dificuldades que eu tenho de ansiedade e de depressão, Elas têm diminuído bastante. Tanto por questão de agilidade física e até mesmo a minha disposição. Quando eu coloco o óleo para fazer, eu vou e faço. Independente do que aconteça. E isso, graças a esse projeto, estou me alimentando melhor. Nunca não ganhei a paciência, mas agora com o projeto eu tenho que me alimentar bem, querendo ou não. Então está sendo algo gratificante e sacrificante ao mesmo tempo. Mas estudos dizem e é comprovado que para você ter um hábito, você demora 21 dias. Fazendo aquela coisa durante esses 21 dias consecutivos. E eu estou no sétimo, então faltam mais 14 para se tornar um hábito e deixar de ser algo sacrificante e doloroso. Mas eu acredito, com certeza que vai dar certo. Então, gostaria de compartilhar neste momento e já dizer que vou fazer um quadro de Júlio Responde. Porque eu já recebi perguntas de pessoas no WhatsApp e até mesmo que eu recebo no trabalho como nutricionista. E eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira dela vai ser um tema polêmico. Polêmica, já vou começar com polêmica. Todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu sou bastante polêmico. E nós vamos falar sobre jejum intermitente. Que foi a minha prima que pediu para que eu pudesse falar com ela. Só que como eu já estou fazendo esse canal justamente para poder rolinhar as pessoas, até mesmo meus pacientes. Então, pensei, por que não fazer um vídeo sobre jejum intermitente para que as pessoas também possam se interar. Eu sei que tem vários vídeos sobre esse assunto, mas eu gostaria de abordar do ponto de vista que ninguém tem abordado. E eu creio que vai ser bastante interessante. E vocês vão entender um pouquinho mais do que é esse jejum intermitente. E sobre a questão do projeto de 90 dias, estamos firmes e fortes. Graças a Deus, vou dizer que na quinta-feira foi realmente difícil acordar. Porque eu já tinha feito o ciclo completo. Já ia repetir os números no grupo muscular. E além do fator trabalho e outras coisas, além dessa atividade física, me desgastei bastante. Mas, graças a Deus, eu não faltei. Não faltei. Não falhei nenhum dia. Glória a Deus por isso. E vai ter tudo certo. Eu acredito. E bola para frente. Daqui a uma semana, provavelmente, eu já vou dar relax, né? Dos exercícios que eu estou fazendo. E sobre a alimentação. Mas antes, vai ter um vídeo sobre o jejum intermitente. Então, galera, muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima.